Olhe, venha Solte seu corpo no mundo Dance cada instante Brinque comigo de novo Nessa estrada, um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem Onde vai meu coração? Saiba como ser livre Todo momento da vida Viva, cada instante Dia após dia, após dia Nessa estrada, um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem Onde vai meu coração? Nessa estrada, um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem Onde vai meu coração? Ainda hoje, ainda bem no caminho Vem alguém, mais alguém, muito mais Canto alegre, não sigo sozinho Uma velha canção Proque amor Ainda bem, mais alguém no caminho E alguém que não sai nunca mais É você tão feliz É você tão feliz e sozinho Uma velha canção Proque amor Ainda hoje, ainda bem no caminho Vem alguém, mais alguém, muito mais Canto alegre, não sigo sozinho Uma velha canção Proque amor Ainda bem, mais alguém Ainda hoje, ainda bem no caminho Ainda hoje, ainda bem no caminho Ainda hoje, ainda bem no caminho